Olá, sejam muito bem-vindos a El Assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje, o assunto é Marcos Mion e também tirar todas as dúvidas de por que Marcos Mion não assumiu o Big Brother de 2022. Como vocês sabem, o cargo ficou com Tadeu Schmidt e temos muitas coisas para falar sobre isso. Marcos Mion teve um contrato com a TV Record, como vocês lembram, ele saiu da emissora em abril deste ano e no mesmo ano assumiu o Caldeirão na Globo, tendo índices de audiência bastante expressivos. Um dos principais motivos que se vinculou foi porque a Indemão não queria, era vincular junto com a Fazenda e não sei o que, só que na verdade a realidade não é essa. Marcos Mion, no seu antigo contato com a TV Record, falava que a partir do momento que ele saísse da emissora, ele deveria ficar um ano fora do ar sem apresentar um reality show na TV aberta. Como ele saiu da Record em abril de 2021, ele deveria ficar até abril de 2022, coisa que com o Big Brother não daria para lhe apresentar, tendo em vista que em janeiro de 2022 começa a nova temporada, que será a temporada de estreia de Tadeu Schmidt no formato. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que essa cláusula é justa? Eu acho que não, acho que a partir do momento que alguém sai da emissora, ninguém tem mais a ver com isso, com um novo trabalho. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembre-se de deixar o seu like para essa notícia chegar em mais pessoas e tirar dúvida de boa parte da galera que curte TV. É isso e até já. Tchau. Tchau. Tchau.